José Filho Balbino dos Santos, de 35 anos, residente do povoado Pedra de Areia, morreu soterrado no momento em que realizava um reparo, em um bloqueio do açude de uma fazenda da zona rural do município de Bom Jardim, interior do Maranhão. Segundo os familiares da vítima, José Filho estava obrando juntamente com duas pessoas na obra, quando entrou em uma parte que já havia sido escavada e acabou sendo coberto pelos escombros da barreira que despencou. Este ainda tentou clamar por socorro. O caso aconteceu nesta terça-feira e deixou as pessoas da região totalmente abatidos. Marileide da Silva Nascimento, de 24 anos, e o filho Brian Lucas, de apenas 4 meses, foram brutalmente assassinados pelo ajudante de pedreiro, Luiz Fernando Guimarães Barbosa, de 21 anos. O trágico ocorrido teria acontecido por especulação de ciúmes de Luiz, da ex-companheira Lucilene Pereira da Silva, de 24 anos, prima de Marileide. As duas moravam na mesma casa, entretanto, no momento do crime, Lucilene não estava no local, o que provocou Irene Luiz e o incitou a cometer este ato. Cerca de 30 facadas introduziram as vítimas, segundo informações da vizinhança. O criminoso foi morto a pauladas por milicianos que atuam no meio da comunidade, na Gardene Azul, zona oeste do Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira, devido ao bárbaro crime por ele acometido. Os autores jogaram o corpo do homem no canal do Anil. Os corpos de Marileide e Brian foram transportados para o Buriti Bravo, na região nordeste do Maranhão. A Polícia Federal, em conjunto à Caixa Econômica Federal, realizou na manhã desta quarta-feira a Operação Eleazar, que tenta desconjuntar uma organização criminosa que efetuava saques fraudulentos de documentos de solicitação em diversas localidades do país. Cerca de 70 policiais estão efetuando o cumprimento de 19 mandatos de busca e apreensão. A investigação se originou devido a uma tentativa de saque, ocorrida no município de Capivare de Baixo, Santa Catarina, alcançada por meio da assistência da Caixa Econômica Federal, informes ao que se refere a fraudes análogas em diversas agências do banco. Após realizarem os saques, os criminosos, com a intenção de dificultarem suas identificações, faziam movimentações contínuas dos valores em contas de terceiros. Até o momento, foi constatado prejuízo de quase 2 milhões aos cofres públicos brasileiros. Os envolvidos poderão ser acusados pelas práticas de crime de organização criminosa, estelionato majorado, violação de sigilo funcional e lavagem de dinheiro. Uma brincadeira denominada Desafio da Rasteira, o quebra-crânios, está viralizando na internet como uma simples diversão. O que muitos não sabem é que este entretenimento pode ser fatal. Emanuela Medeiros, um adolescente de 16 anos, residente da cidade de Mossoró, ao participar inocentemente da brincadeira, faleceu na escola, pois levaram uma rasteira em que bateu a cabeça fortemente no chão. A menina foi socorrida rapidamente pela gestão do colégio e levada ao hospital, onde foi diagnosticada com traumatismo crâniano. Emanuela Medeiros, uma cidade de Mossoró, ao participar da cidade de Mossoró, ao participar de